Olá pessoal, tudo bem? Vídeozinho aí de... Colocar a música do plantão, né? Não vou editar esse vídeo, tá? Então, ele vai sair assim, mas eu colocarei a música do plantão. É o seguinte, o que aconteceu, galera? Só dar uma explicação pra todos os clientes aí, o pessoal que mandou pra gente. Lá na Vila Nova, né, que é a matriz da empresa G-Tech, a gente tá lá há muitos anos, já há 9 anos, e lá fica o servidor, onde a máquina fica armazenada do sistema operacional que a gente usa aqui, fica tudo através de ordem de serviço, pra gente ter o registro de tudo, pra ter todas as informações. Antes que alguém falar, ah, por que você não subiu esse servidor na nuvem? Não, porque o servidor, ele é um programa específico, não sobe ele na nuvem. E outra, tem um pequeno detalhe, a gente tem um delay, né, por ser uma conexão, e acesso o banco de dados, acessar o banco de dados, o tamanho que é o banco de dados da G-Tech, com todas as informações que tem de cliente, de OS e tudo, é gigantesco. Então, isso causa um delay. Por exemplo, lá é o servidor na Vila Nova, e aqui no Bueno, a gente usa através de conexão online. A gente tem um delay aí de uns 3, 4 segundos, pra você ter ideia. Então, as duas empresas terem esse delay, não ficaria legal, tá? Então, esse vídeo é pra justificar aí o que aconteceu. A gente tá 24 horas sem sistema, e isso travou a gente no modo geral, tá? Eu poderia ter colocado o servidor aqui antes, mas enfim, não era a intenção que o fluxo maior de clientes é lá na Vila Nova, já que aqui no Bueno, de certa forma, é uma empresa nova, né? Tem 7, vai fazer 7 meses, né? De funcionamento. Então, só pra dar um aviso, galera, a gente teve um problema, tá? Nesse momento, o que eu fiz? Eu trouxe o servidor de lá pra cá. Então, a gente vai normalizar, entrar em contato com os clientes pra informar. Eu tô falando aqui, por quê? Porque eu sempre prezei por transparência, eu sempre prezei por... A credibilidade que eu tenho é por conta de transparência, tá? Então, o canal não tem nada a ver com isso, vocês não tem nada a ver com isso, a não ser os clientes que tem a ver, mas a culpa não é de vocês e, infelizmente, eu peço desculpa, né? Por não ter passado os orçamentos que chegaram ontem, hoje, e os que chegaram hoje também, lá na Vila Nova a gente não conseguiu fazer o orçamento, aqui no Bueno sim, só que pelo fato de estar sem sistema, porque o servidor é lá, acabou que aqui também teve problema. A gente tá executando os reparos aqui lá, não tem energia, então não tem nem como fazer nada lá, mas aqui a gente tá trabalhando, tá fazendo serviço, só trouxe algumas coisas pra cá pra agilizar também, só que o mais importante é comunicar o cliente. Então, tem gente que mandou pra gente, a gente não entrou em contato, entra no site dos Correios lá, ah, já foi entregue destinatário, a gente não entrou em contato por conta disso. Lá na Vila Nova é um prédio muito velho, é um prédio muito antigo, pra quem não conhece lá, é um ponto comercial, uma esquina só com salas comerciais, em cima tem mais três andares de residencial, tá? Aí é assim, mas é muito antigo. Então, o que acontece? O problema lá é que a fiação lá, ah, eu já tive muitos problemas com a fiação em uma das salas lá da Vila Nova, que são duas, então eu sei como é que é lá, mas, pra vocês terem ideia, acho que são 80 apartamentos que tem nesses três andares, são tipo kitnets, então são vários apartamentos, 80 apartamentos, e mais as salas comerciais, mais 10 ou 12 salas comerciais. Então, por conta disso, o rapaz que tava mexendo, o eletricista, ele trocou toda a entrada, que era um pardieiro lá, a caixa lá, ela tava gotejando, entrando água, tendo infiltração e gerando curto-circuito. Então, teve que trocar tudo. O problema é esse, aí ele teve que fazer toda a fiação, desde o relógio, desde o disjuntor, até a caixa, a primeira caixa, e ele vai fazer a outra caixa no domingo. Aí, ontem era pra ter terminado, até comuniquei isso, ontem mesmo era pra ter terminado, porém, não terminou, porque quando eles quebraram, eles abaixaram mais problema, quebraram o concreto lá, acharam mais problema. Precisou de mais caba, enrolou pra levar caba, a dona de lá. E, por conta disso, ele tá fazendo. Então, assim, mas ele tá lá louco, lá o pessoal tudo cobrando, que são 80 apartamentos, imagina a quantidade de morador e comerciante que tá lá enchendo o saco. Eu fui um desses porque ele encheu o saco do cara. Mas o cara, assim, infelizmente, ele não tem culpa nenhuma, infelizmente, né, pra gente aí, infelizmente pra ele, ele não tem culpa. Ele realmente tá se empenhando lá pra tentar resolver o mais rápido possível que não resolveu. Então, muita gente perdeu comida, perdeu muita coisa lá por conta aí dessa, da dona que estipulou pra fazer essa, essa, essa reforma lá no meio da semana, tá? Em vez de pegar um sábado, um domingo pra fazer, não, escolheu no meio da semana fazer isso sem motivo algum. Inclusive, não avisou ninguém dos moradores. Tá todo mundo puto lá e ela simplesmente sumiu, desapareceu. Mas o rapaz tá resolvendo. Então, eu venho comunicar, fazer esse vídeo, tá? Eu vou subir ele direto do jeito que tá. É um vídeo só pra comunicar o porquê do atraso. Então, a gente tá 24 horas sem sistema. Lá na outra loja, tá 24 horas sem energia. Então, a gente mal consegue entregar os equipamentos porque sem o número da OS fica difícil. O cliente, às vezes, perde o número da OS. Tá? Então, por conta disso, a gente atrasou aí pra informar. Mas fiquem tranquilos que a gente vai normalizar isso aí. Hoje, ele garantiu que resolveria. Então, ele vai resolver esse problema lá hoje e amanhã a gente pega firme lá pra poder entregar pra todo mundo as informações, ao menos, tá? e entregar o máximo de equipamento possível, beleza? Então, mais uma vez, desculpem, tá? Infelizmente, são coisas que acontecem. A Giovanna, ela veio pra cá agora, ela acabou de chegar ali agora, ela tá com o servidor. Então, eu vou ligar o servidor aqui pra gente... Ela vai comunicar ao pessoal, os clientes que tá no WhatsApp, falando, né? Como perguntando muito a propósito, que a gente tá sem internet, sem nada. Detalhe, tem no break lá, tá? Só que o no break não aguenta. A gente tá 24 horas. No break ficou lá 5 horas ligado e morreu ontem e ficou nisso, entendeu? Desde cedo, né? Ontem, desde cedo, sem energia. A gente ficou a manhã inteira ainda no no break só porque não tem, tá? E gerador também é necessário porque é um caso muito atípico. Eu tô lá há 10 anos e nunca aconteceu isso, tá? Mas, infelizmente, aconteceu agora. Mas a gente já tá normalizando, beleza? Obrigado aí, tá? E obrigado pela confiança. Mais uma vez, desculpa aí aos clientes, tá? Por essa demora aí que eu sei que é inconveniente, eu sei que é chato.